Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Gente, hoje estou com bastante coco. O marido quebrou o coco, ele está lá olhando. Ele já está preparando o jantar, hoje ele que vai para o fogão. Agora eu vou fazer o leite de coco. Pensa no marido prendado, olha quebrou o coco rapidinho. Eu vou fazer o leite de coco, mas como vocês sabem eu gosto muito de aproveitar os resíduos. E hoje eu vou fazer uma cocada, isso mesmo. Luz, mas cocada engorda. Criatura, eu vou fazer uma cocada light. Será que vai ficar bom? Gente, eu nunca fiz, mas eu acredito que vai dar certo. Ah, já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa um joinha aí para mim. Vamos lá? Vamos à receita? Eu fiz o leite de coco, aí sobrou muito coco. Olha aqui, muitos resíduos no coador. Eu vou aproveitar e fazer um doce. É muito fácil fazer o leite de coco. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu pesei esses resíduos que ficaram no Equador, esse coco, é aqui tem 600 gramas. Agora eu acabei de fazer o leite condensado light. Acabei de fazer. É, aí eu vou usar também 600 gramas de leite condensado light. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é, a receita, o link da receita do leite condensado light e do diet também. Coloquei os dois ingredientes na panela, agora vou levar no fogo baixo e ficar mexendo até dar o ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, ficou uma delícia esse doce, gente. Maravilhoso. Você sabe fazer o leite de coco? Não? Vou deixar o link aqui, embaixo, o link do vídeo, do leite de coco e também do leite condensado light, tá? Gente, ficou uma delícia, ó. O marido já provou. Tive até que tirar a máscara pra provar. E sai lá fora de máscara, depois você entra aqui dentro de casa, esquece de tirar a máscara. Servido.